A CIDADE NO BRASIL 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 COMO O na perímetros irrigados na cultura de milho na ilha de Santiago. Com a sementeira na Sequeiro, logo com a germinação de culturas, participaram os primeiros ataques. No Ministério tive de fazer um plano nacional de combate à lagarta de cartucho e nesse momento já não comecei a implementar um conjunto de componentes que estão a fazer parte. Um desses é a luta biológica, não se bem recorre a inimigos naturais que não se introduzem. Num segundo momento tem luta química, que não tem que importar pesticidas. Nesta privilégia é pesticida biológica, que é Torex, mas também não tem pesticida natural, como o espinosato. A intervenção do projeto de FAO tem sido sobre o reforço de competências do quadro de GASP para promover e implementar um programa nacional de luta integrada contra a lagarta. Cria um dispositivo de vigilância e de seguimento para combater a lagarta. Reforça a capacidade dos agricultores na luta biológica para a criação de campos escolas. A FAO pretende desenvolver testes de eficácia de pesticida biológica para combater a lagarta de cartucho. A FAO pretende desenvolver testes de eficácia de pesticida biológica para combater a lagarta.